A supervisão das varas criminais e execuções penais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo promoveu nesta sexta-feira o encontro dos juízes criminais do Estado. A reunião aconteceu no auditório da Corregedoria Geral da Justiça. Foram discutidos diversos temas do dia a dia dos magistrados e programas implantados pelo Tribunal, como as audiências de custódia, por exemplo. O objetivo do evento é estreitar o relacionamento com os juízes criminais do Estado, compartilhar experiências, buscar estratégias de atuação conjunta, criar elos de comunicação e um enfrentamento de questões relevantes de interesse da sociedade de forma conjunta. Estamos aqui discutindo temas que foram previamente estabelecidos. Tivemos um momento de encontro a sós para podermos exteriorizar posições, lembrando sempre com respeito à independência funcional dos magistrados, à sua autonomia de atuação, mas buscando, acima de tudo, compartilhamento de experiências e de questões que possam redondar numa forma mais fácil, mais rápida e mais cegura de prestação de serviço à comunidade. Legenda Adriana Zanotto